Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like. Ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Meus amores, em uma das buscas que vocês fazem no Google, querendo economizar, que eu sei que isso daqui é para economizar, que vocês buscam essa pesquisa aqui, é quais os perfumes baratinhos mais cheirosos? Exatamente, isso aqui é uma busca recorrente no Google, em que as pessoas perguntam quais são os 5 perfumes baratinhos mais cheirosos de todos os tempos, né? E eu separei 5 perfumes razoavelmente baratos aqui para vocês, que realmente são muito cheirosos. Então, estão curiosos para saber quais são os 5 perfumes mais baratinhos e mais cheirosos? Roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, eu sei, eu já fiz isso, todo mundo faz, a gente quer economizar, a gente procura baratinhos, procura do peso, procura substitutos e procura coisas que sejam boas, né? Não é porque é baratinho que tem que ser ruim. E vocês fazem isso pesquisando no Google sobre perfumes. E eu separei 5 perfumes aqui baratinhos para você, que como eu, quer economizar, mas quer ter um perfume super cheiroso. O primeiro desses perfumes é um perfume da Avon, que é o Attraction Desire. Esse perfume foi lançado agora em fevereiro a março de 2022, né? Da dona Avon. Esse perfume aqui é um perfume baratinho da Avon, mas é um perfume super sexy. Ele tem nota de cereja e ele é muito, muito gostoso e muito cheiroso. Então, assim, é um perfume baratinho que vale a pena você conhecer, você ter. Ah, Italo, mas a Avon é uma marca internacional, a Avon é uma marca muito boa. E você não prova os produtos da Avon, você está perdendo vários lançamentos, vários perfumes que podem ser maravilhosos para você, que você não conhece pelo seu preconceito em comprar perfumes baratinhos ou comprar um perfume da Avon. E o Attraction Desire é um desses perfumes que super vale a pena, tá? Outro perfume é um perfume da dona Boticário, que eu separei aqui para vocês, que é o Glamour Fever, que eu chamo de Glamour Onça, né? Glamour, assim, aquela coisa assim, extravagante. Esse perfume é um perfume do Boticário feminino que, gente, ele surpreende pela fixação e pelo cheiro. Ele fixa muito, ele projeta muito, ele é muito forte, ele é muito denso. E se você procura um perfume que seja razoavelmente baratinho, mas bom, super cheiroso, o Glamour Fever vai combinar com você. Vai combinar com você de verdade. O terceiro perfume que eu trouxe para vocês, que é super, assim, acessível, mas muita gente ainda não conhece, é esse perfume aqui, ó. O Essencial Único, o Essencial Único é um perfume que a Natura fez feminino esse ano e que, sinceramente, gente, esse perfume é um dos melhores de 2022, eu diria para vocês também, além de ser super cheiroso e mais acessível do que os perfumes importados. Ele é um dos melhores perfumes de 2022 e é super chique, ele tem jasmin egípcio e outras notas escândalo, como tuberosa, gente, que valem a pena você conhecer, você cheirar, você provar, você ter na sua coleção. O penúltimo perfume também é da Natura, gente, é um perfume chamado Crisca. Ai, mas é o Crisca tradicional? Não, gente, a Natura tem vários Criscas e o que eu vou falar hoje é o Crisca Deli, o que é esse aqui. Esse daqui tem notas de chocolate e ele é muito cheiroso. Então, você não gosta de perfume tão gourmet, não sei o que... Não, não gosto, mas o Crisca Deli é um dos perfumes gourmet que eu consigo utilizar. Exatamente, a nota de chocolate que ele tem não é enjoativa, não é melada demais, não é açucarada demais e ele super vale a pena. E é um perfume baratinho, inclusive, dentro da marca Natura, é um dos mais baratos. E o último que eu vou trazer para vocês é o L'O de Lily, que foi lançado ano passado, que eu amei, gente, eu vou tirar esse perfume aqui. Se você gosta de J'adore, da Dona Dioma, você não está louca de dar 900 reais em 100ml, até esse preço, 900 reais em 100ml, no J'adore, esse daqui, o L'O de Lily, ele é muito similar ao J'adore, ele tem essa marca J'adore, essa coisa parecida, mas tem um toque diferente, tem um toque de lirio que só o boticário tem. Então, esse daqui é um perfume baratinho super, super cheiroso, que vale a pena você conhecer e você comprar. Gente, esses eram os 5 perfumes baratinhos e cheirosos, né, que vocês já pesquisam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, mais uma vez, muito obrigado, não esqueça de me seguir no TikTok, no Instagram, e mucho, mucho amor. e muito obrigado. E aí, gente. E aí, gente.